Olá gente linda! E no vídeo de hoje eu tô fazendo muito pedido de nutri hoje Todos os vídeos que eu tô gravando hoje são relacionados à alimentação praticamente Mas então eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre como evitar e porque acontece o efeito sanfona Espero muito que gostem e vamos pro vídeo O efeito sanfona nada mais é do que o famoso momento que você para a sua dieta e engorda tudo que você perdeu E você fica nessa Faz dieta e emagrece, para de dieta e engorda Faz dieta e emagrece, para que a dieta e engorda Faz dieta e emagrece, para que a dieta e engorda E o teu metabolismo não sabe o que ele quer da vida O teu corpo não sabe que peso que você tem na verdade Fica uma confusão e ele não entende mais o que tem que acontecer Por que que isso acontece? Eu vou contar uma história bem básica que você já deve ter passado por isso Você quer fazer uma dieta, aí você vai lá e pega na revista ou pega na internet Faz um negócio mega ultra restritivo, assim, você não quer comer nada Você come, sei lá, uma fruta de manhã, almoça, frango e salada Uma fruta tarde, janta, frango e salada e dê A dieta alimentação passa de você comer, sei lá, 2.000, 2.500 calorias E passa a comer 800, 900 calorias do nada E funciona no nosso corpo, eu já expliquei um pouquinho pra vocês Igual como se você ganhasse um salário, assim Então imagina que um dia você ganha 2.000, 2.500 reais de salário E no outro dia você começa a ganhar 900, 800 reais Do nada você vai ter um baque, então você vai cortar gastos e ficar desesperado, meu Deus do céu Mas depois você se acostuma e consegue organizar pra ganhar esses 900, 800 reais Então o corpo funciona exatamente assim Então no começo ele leva um baque, você perde bastante peso Mas depois ele organiza o metabolismo pra funcionar com 900, 800 calorias E daí quando isso acontece, você estaciona o peso Então demora mais ou menos um mês pra isso acontecer Você perde bastante peso, aí ele estaciona Quando ele estaciona, aí você vê que o negócio realmente ficou complicado ali Por quê? Você entra em desespero, percebe que não tem mais como perder Você não tem mais o que tirar da alimentação pra perder mais peso Você fala assim, meu Deus, eu faço tudo que eu posso fazer E não consigo mais perder peso Porque o teu metabolismo desacelerou Aí você faz o quê? Chuta o pau do barraco e fala assim, ah foda-se, então eu não vou mais fazer nada Vamos comer o que come antes Aí você volta a comer os 2.000, 2.500 calorias que come antes Porém, o seu metabolismo tá lá com 800, 900 calorias Aí você aprendeu a funcionar assim Então você vai, além de ganhar o peso que você perdeu, você ganha mais Porque você tá com o metabolismo desacelerado Então além de você comer bastante, o teu metabolismo desacelerou Que é um combo pra só ficar engordando Aí você vai lá e restringe de novo, perde um pouco de peso Aí de novo aumenta e fica nesse efeito são foda Outro fato que pode acontecer também É você talvez não fazer tão restritivo assim Mas você vai lá e corta as besteiras da sua vida, vamos supor Aí você vai, organiza, tem um hábito saudável, perde peso Aí você ou chega no seu objetivo Ou cansa de fazer assim e fala assim Ah, dane-se, vou voltar a comer o que eu tava comendo antes também E aí você volta a ganhar peso Por que isso acontece? Porque você não mudou o hábito Você não mudou a sua vida Você mudou a alimentação por um tempo Por isso que eu não utilizo mais o termo dieta Porque dieta, a gente tem essa impressão De você fazer, é por um tempo, para, volta a comer o que eu comia antes Eu uso a expressão de alimentar E essa reeducação alimentar, que veio um termo um pouco mais antigo Mas que segue esse esquema também Você se reeduca a comer melhor Não muda por um período só Significa que eu vou ter que fazer dieta para o resto da vida? Não Significa que se você quer ser saudável e ter o peso ok Você tem que melhorar o hábito O que isso significa? Que não dá para toda terça-feira comer pinto Toda quarta-feira comer cachorro quente Toda sexta-feira comer lanche Toda quinta-feira comer sei lá o que você quer comer na quinta-feira Você precisa ter uma rotina saudável Como é que funciona normalmente com os meus pacientes? Eu organizo para eles modificar essa dieta E fazer uma dieta com um pouco mais de restrição no primeiro momento Por quê? Normalmente quando eles chegam no consultório Eles estão um pouco mais motivados E querem perder um peso um pouco mais rápido Então no primeiro momento a gente faz uma dieta de corte Que ela é um pouco mais restritiva Ou quando o paciente vem com uma patologia Que eu preciso fazer com que ele perca peso mais rápido Ou que modifique esse hábito mais rápido Então nesse primeiro momento a gente faz a dieta de corte Ela é um pouco mais restritiva Muda bastante hábitos e organiza Depois que o paciente perdeu o peso que ele precisou perder Pode ser que eu mantenha essa mesma dieta A maior parte dos pacientes A dieta que eu passo a primeira vez Eu mantenho até o final Até fazer a dieta de manutenção É muito raro o caso que ele estaciona Ou que ele precisa mudar a dieta Porque eu pego o dia dele Modifico E faço uma dieta sem muita restrição Assim também Por mais que ela é um pouco mais restrita Ela nunca vai se comparar àquela que eu dei o exemplo no início Então é uma dieta fácil de fazer Porque se encaixa na rotina do paciente E ao mesmo tempo Ela não vai desacelerar esse metabolismo dele Eu sempre mantenho esse metabolismo bem acelerado Chegou no objetivo Deu, agora eu quero fazer a manutenção de peso Agora nutri Cheguei, eu quero só manter Aí que tá o segredo Aí que é a chave Aí eu explico pro paciente Às vezes na primeira consulta eu já explico Pelo amor de Deus Você não me vai fugir quando chegar no teu objetivo O que acontece com algumas pessoas Chegou lá no objetivo Deu, queria chegar lá nos 60 quilos Chegou nos 60 quilos O que ela faz a partir daí? Ela vai embora do nutricionista Porque eu cheguei nos 60 quilos Era essa que eu queria Agora deu Gente, aí que é o esquema Aí que é a chave Aí que é o negócio importante Você não foge do seu núcle Quando você chegou no objetivo Você vai lá Porque daí Ele vai fazer a dieta de manutenção O que que é isso? É uma dieta que vai dizer pro teu corpo Que ele pode estacionar A perda de peso Qual que é um detalhe bem importante? O nosso corpo funciona assim Esse aqui é o teu peso Esse aqui é o peso que o teu corpo acha que é legal Ele tá acostumado aqui Então acontece Por exemplo Vamos supor que o teu peso lá seja 70 quilos Pode ser que tu perca um pouquinho de peso Ou tu ganhe um pouquinho de peso O teu corpo sempre vai tentar te voltar pro 70 Então mesmo que tu ganhe Ou que tu perca Ele tenta voltar pra esse patamar Como é que a gente faz pra ele emagrecer assim? Você perde um pouquinho a mais E aos pouquinhos Aí o teu corpo vai falar assim Por exemplo Você perdeu lá 3, 4 quilos Aí o teu corpo vai aos pouquinhos Se organizando Pra esses 3, 4 quilos a menos Aí você perdeu mais 2 quilos Aí ele se organiza Pra esses 2 quilos a menos Mais um quilinho Aí ele se organiza Mais Até chegar no teu objetivo Chegou no teu objetivo Ele ainda vai ter a memória do 70 Então se você chegar aqui Largar a mão Ele vai fazer o que? Voltar pro 70 mais rápido Então a gente precisa aqui Manter aqui embaixo Como é que a gente faz isso? Vamos supor que você tinha uma média de perca De 1 quilo, 2 quilos por mês Então a gente vai pegar essa dieta Que você já seguia E modificar algumas coisinhas Normalmente eu começo Ou pelo café da manhã Ou pelo lanche Ou por uma refeição Que o paciente tem mais dificuldade Porque daí eu facilito mais a vida dele Modificou ali um pouquinho Você vai avaliando Como é que ele responde Nas próximas 2, 3 até 4 semanas Ah, ele ainda tá perdendo 500 gramas nesse mês Então tá Aumentar mais Alguma outra coisinha Até ele conseguir Parar de perder peso Aí ele estacionou Essa perda de peso Normalmente esse peso Que ele acaba perdendo Até estacionar É pouca coisa Não chega até 1 quilo Mas normalmente Até eles gostam De perder esse 1 quilo a mais Então tá tudo certo O corpo estacionou Aí eu mantenho Mais um ou dois meses A dieta com ele estacionado Nossa, mas que trabalho Aí dá trabalho E fica com o peso que você quer Gente, não é uma coisa fácil Se fosse fácil Todo mundo tinha o peso que queria Então é uma coisa trabalhosa Chegou nesse momento Aí eu falo o que? Eu elenco pros pacientes O hábito que eles precisam manter Sempre Que não tem esse negócio de voltar Então tipo Normalmente é Tomar água Consumir fruta Consumir salada e legumes Fazer atividade física São coisas que não é assim Ai, vou fazer isso por um tempo Vou ser fitness por 3 meses 4 meses Não, gente É pra vida inteira Você quer ser saudável? Você tem coisa de atividade física Você quer ter saúde? Você tem que comer fruta Você quer ter saúde? Você tem que comer legumes e verduras Não tem outra opção É o que é a regra E deu e acabou Você pode ver Inventam e desenventam 422 mil dietas Sempre Exercício Legumes e verduras E salada E fibra Sempre tá junto Sempre Em todas as dietas Eles estão presentes Então não queira tirar os negócios dali Eles sempre vão estar presentes São saúde São sinônimos de saúde Sempre tem que consumir E depois Eu faço o que? Eu monto um dia a dia saudável Pro paciente ter no dia a dia Essa saúde Essa rotina alimentar E eu libero ele um pouco mais Pra fazer alguns lanches De vez em quando Então eu libero ele Sábado à noite Comer uma pizza Às vezes Eu libero domingo, meio dia E ir pro churrasco Comer um pouco a mais Eu libero isso aos pouquinhos Pro paciente ter uma liberdade alimentar Mas ao mesmo tempo Manter essa rotina de saúde Porque daí a gente consegue Que 70, 80% do tempo O paciente faz uma rotina saudável Aí não tem efeito sanfona Porque aí Você é o que você come 70, 80% do tempo Então você Se você 70, 80% do tempo Você come coisas saudáveis Você tem essa rotina saudável Esses 20, 30% Que você vai comer de vez em quando Alguma coisa diferente Enfim Quando tá com vontade Não vai influenciar Nesse teu peso Então esse é o segredo Pra não ter efeito sanfona Eu espero que tenham gostado Eu espero que vocês tenham entendido A minha estratégia Eu conto exatamente O que eu faço no consultório E conto o que você deve O que você não deve fazer O que você tem que fugir Na hora de não ter efeito sanfona Espero muito que tenham gostado Um super beijo Até a próxima Tchau Tchau